A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no centésimo trigésimo segundo dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 97, 98 e 99 do livro de Salmos. A inspiração do dia, a majestade e o domínio de Deus. No capítulo 97, destaco os versículos 1ª e 12. O Senhor reina. Este salmo expõe quatro elementos do reino de Deus. Justiça e direito como a base do seu trono. Seu poder soberano sobre toda a terra. Sua vitória sobre os falsos deuses. E a alegria dos justos decorrente disso. Profetiza a revelação final de Cristo e o domínio do seu reino no fim da história. E vento este que suscitará grande regogizo entre os redimidos. No versículo 10, destaco A pessoa que ama o Senhor será aprovada de conformidade com o grau da sua abominação ao mal, enquanto essa pessoa viver aqui na terra. O crente verdadeiramente regenerado que tornou-se um como Cristo, e no qual o Espírito Santo habita, amará aquilo que Deus ama e aborrecerá aquilo que ele aborrece. Tal crente não se conformará com a iniquidade, a violência e a impiedade em ação no mundo. E lamenta a destruição de vidas por esses males. Também devemos sentir profunda aflição quando o pecado e a imoralidade são tolerados na casa de Deus. No capítulo 98, destaco os versículos 1 a 9. Um cântico novo. Este salmo é um cântico profético de louvor pela vitória do Senhor e sua salvação, feita notória a Israel e a todas as nações. Esta profecia hoje se cumpre mediante o derramamento do Espírito Santo sobre os crentes e a proclamação do Evangelho, no poder do Espírito Santo. No versículo 9, destaco Do Senhor vem a julgar a terra. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Este versículo terá um cabal cumprimento na volta do nosso Senhor para julgar o mundo. Para eliminar o pecado e a tristeza e renovar os céus e a terra. A própria natureza se regurgizará naquela ocasião, à medida que ela participar da redenção final, quando Cristo governar a terra em retidão e justiça. E por fim, o capítulo 99. O teu nome, grande e tremendo, pois é santo. O Senhor Deus é tão majestoso e tão santo que também o seu nome deve ser tratado com a máxima reverência a respeito. Não se pode jamais tratar a Deus, pois Ele está entronizado muito acima dos seres humanos, em força, em justiça, em pureza e em grandeza. Devemos tanto amar quanto temer a Deus e acautelar-nos para não tornar o seu nome em vão como fez o mundo. No versículo 6 destaco, Não obstante a santidade de Deus e o temor que lhe é devido, Ele desceu até nós por meio de Jesus Cristo. Ele anela ter comunhão conosco e se deleita em ouvir e atender orações do seu povo. Moisés, Arão e Samuel são mencionados aqui entre os que tinham comunhão especial com Deus mediante suas orações intercessórias. E por fim, o versículo 8. Perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Deus pode perdoar uma pessoa e ao mesmo tempo castigá-la. Uma coisa é ser restaurada a comunhão com Deus. E outra é experimentar as consequências de pecados cometidos. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você se alimenta com a palavra de Deus. Ouve a voz de Deus em oração. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.